Religiosos e religiosas da Terra Santa têm um papel fundamental na propagação da fé e nas atividades de inclusão social. Em Belém, casas religiosas desenvolvem atividades educacionais para que formam pessoas para a vida. Aqui em Belém, o clima de Natal é o ano inteiro e de solidariedade também. São congregações, ordens, institutos e comunidades localizados ao redor da Basílica da Natividade que desenvolvem diversos trabalhos sociais, fazendo com que a solidariedade não ocorra somente no Natal. Bem próxima à Basílica da Natividade está a rogar Ninho Dios, criada em 2005 pelas irmãs da família religiosa do Verbo Encarnado, que cuidam de 36 crianças especiais. Durante o período de permanência das irmãs, quando chegaram à Terra Santa e no apostolado de voluntariado, perceberam a necessidade de tantas crianças que foram rejeitadas, abandonadas pelo fato de serem incapacitadas, a necessidade de iniciar um trabalho de misericórdia. Nossa congregação é uma congregação nascida na Argentina no ano de 84, fundada pelo padre Carlos Miguel Buela. O ramo masculino nasceu primeiro, os sacerdotes do Verbo Encarnado, e quatro anos depois, o ramo feminino, as irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Como carisma, a enculturação do Evangelho, pela qual estamos presentes nos cinco continentes como missionárias. A alegria daqueles que recebem cuidado, carinho e dedicação é visível, mas para quem se doa, a satisfação é ainda maior. Filipe faz parte do projeto de serviço civil nacional no exterior, que presta atividades voluntárias e tem parceria com o patriarcado latino. No que me diz respeito aqui, eu ganho tempo, é mais de um serviço que eles prestam a mim, do que o contrário. O menino Jesus nasceu a 200 metros daqui. Para mim, Cristo nasce aqui, não na Basílica da Natividade. Aqui é um lugar maravilhoso. Não tão longe dali estão as irmãs da Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida. Santa que nasceu na Suécia em 1303, foi esposa e mãe de oito filhos, entre esses, Santa Catarina da Suécia, e deixou para seus filhos uma grande devoção e amor pela Terra Santa. Podemos resumir nossa missão e vocação em geral em três palavras, adoração, serviço e reparação. O serviço humilde e simples a todos aqueles que vêm visitar nossa casa, buscando o repouso do corpo e da alma. Os franciscanos, também presentes em Belém, desenvolvem um importante papel religioso, social e na área da educação. Hoje, na Terra Santa, temos cerca de 18 escolas e mais de 10 mil alunos e mais de mil professores. Esperamos que, através de nossa educação, para nossos filhos e ao cuidar deles, lhes demos uma vida melhor e melhores empregos na sociedade e, assim, melhorar suas vidas aqui na Palestina. Para mim, é uma grande alegria estar nesse lugar de paz. Venho à Palestina há mais de 30 anos e compartilho a ideia de estar no meio dessas crianças, esperando que a paz deste lugar possa se estender a todo mundo. Venho à Palestina há mais de 30 anos e, assim, melhorar suas vidas aqui na Palestina há mais de 30 anos.